Olá galera, pessoal curte o nosso programa Dicas e Pescas, hoje trago mais uma opção para você lojista, o nosso novo parceiro aqui, a Lizard Fishing, confere aí. A Lizard Fishing está no mercado desde 2008, desenvolvendo e fabricando uma parte dos seus produtos no exterior, com alta qualidade para que o pescador possa realizar suas pescarias de acordo com os padrões exigidos aqui. Com sede em São Bernardo do Campo, São Paulo tem suas atividades voltadas ao comércio varejista de artigos de caça, pesca e campo. Temos vários itens tais como linha de multifilamento e monofilamento, molinetes, varas, iscas, spinners, softbaits, anzóis, lanternas, tesouras para cortes de multifilamento, alicate de multifunções, luz química, cinetes, boias, chuveirinhos, chicotes, essências e etc. Então meu bigologista, está fazendo esperando o que? Entre em contato com a Lizard Fishing, que é www.lizardfishing.com.br Faça já seu pedido e garanta os produtos de melhores qualidades aí na sua loja. Então não esqueça, e você que é amigo pescador, também, se não encontrar os produtos da Lizard Fishing, cobre o seu lojista para que eles coloquem aí os produtos da Lizard Fishing, produtos de alta qualidade para você. É um produto bem completo, ok? Para a sua loja inteira, ok? Que você precisar, é de A a Z em matéria de pesca, caça e camping, ok galera? Forte abraço a todos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho